Música Quase 6 milhões de contribuintes ainda não acertaram as contas com o leão. O prazo termina a meia noite do dia 30 de abril. E mais, censo do IBGE mostra que a diferença de rendimento entre homens e mulheres diminuiu. Veja também nesta edição do NBR Notícias. O governo lança plano nacional de segurança e saúde no trabalho. Projetos do Territórios da Cidadania promovem desenvolvimento econômico nas regiões mais pobres do país. Anatel anuncia regras de licitação que vai trazer internet 4G para o Brasil. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. O brasileiro passou a ganhar mais nos últimos anos. De 2000 para 2010, o ganho real foi maior para as mulheres, 13,5%. Enquanto para os homens, de 4%. Os dados fazem parte do censo 2010, divulgado hoje pelo IBGE. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. Maria Salete é ajudante de serviços gerais. Recentemente, ela comprou uma máquina de lavar. A máquina para mim foi de grande utilidade. Não foi um luxo, como eu já te falei, né? Foi um sonho mesmo. Maria Salete está entre os brasileiros que passaram a consumir mais bens duráveis nos últimos anos. O censo 2010 do IBGE, divulgado hoje, mostra que em 2000, a máquina de lavar estava presente em apenas um de cada três lares brasileiros. Dez anos depois, metade das casas tinha esse eletrodoméstico. Também em 2010, os televisores chegaram a 95% das residências e as geladeiras a 93%. Os telefones celulares estavam presentes em oito de cada dez casas. Para este economista, o aumento do consumo está relacionado ao aumento da renda do trabalhador. É natural que o consumo de bens tenha aumentado e que também a cesta de consumo das pessoas tenha se diversificado. À medida que aumenta o nível de renda, as pessoas passam a consumir produtos que antes nunca haviam consumido. Não é só uma questão de quantidade, portanto. É uma questão de diversificação e até de sofisticação. Segundo o censo do IBGE, o rendimento médio dos brasileiros cresceu entre 2000 e 2010, 5,5%. Nesse período, o ganho real foi maior para as mulheres. O estudo afirma, no entanto, que elas ainda ganham menos do que os homens, mas que esta diferença está diminuindo. Em 2000, as brasileiras ganhavam 68% do salário dos homens. Dez anos depois, a renda delas era equivalente a quase 74% do rendimento masculino. É o próprio exercício que a sociedade brasileira faz, está certo? A se frente às conquistas que as mulheres obtiveram. Isso certamente vai consolidando o papel da mulher no mercado de trabalho brasileiro e, portanto, reduzindo esse nível de desigualdade. Quem desiste, mas a gente chega lá. Ainda nesta edição do NBR Notícias, você confere outros dados do Censo 2010, divulgado hoje pelo IBGE. E amanhã é o dia mundial em memórias vítimas de acidentes de trabalho. A data lembra a explosão de uma mina nos Estados Unidos que matou 78 trabalhadores há 43 anos. Para garantir mais proteção no ambiente de trabalho, o governo lançou hoje o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Há três anos, o carpinteiro Francisco de Lima caiu no canteiro de obras ao pisar em uma tábua molhada. Rompeu os ligamentos do braço esquerdo, perdeu os movimentos e teve que se aposentar por invalidez. Apesar do acidente, Francisco sempre usou os equipamentos de segurança. Não foi falta de equipamento, não. Porque no chão a gente não tem nem jeito de usar. Foi uma fatalidade mesmo. Eu pisei na tábua, dentro da água ela escorregou para trás e eu caí. Esta obra tem cerca de dois anos e meio, a que trabalham 200 operários. E durante este período aconteceu apenas um acidente. O segredo? Prevenção e vigilância. É aplicação da prevenção. E uma coisa que nós estamos já fazendo em todas as nossas obras, que é um policiamento constante e efetivo da aplicação das normas e do operário. O número de empregos no país cresceu, em especial na construção civil. Mas os acidentes de trabalho não cresceram na mesma proporção. O Brasil tem uma das taxas que está diminuindo em número de acidentes, mesmo com a população crescente. E a gente deve mensurar os países e compará-los pela taxa de acidente de trabalho em comparação ao número da população. E nisso o Brasil está conseguindo evoluir muito. O Brasil tem avançado constantemente na redução dos seus acidentes de trabalho. No momento que o Brasil tem gerado, nos últimos nove anos, mais de 17 milhões de empregos, com a economia constantemente aquecida, nós temos que cada vez mais estar preocupados em proteger o trabalhador. Em comemoração ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho, os Ministérios do Trabalho, Previdência Social e Saúde lançaram hoje o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Um dos objetivos do plano é integrar ações para assegurar melhores condições no ambiente e nas relações do trabalhador brasileiro. O plano traz medidas, ações de curto, médio e longo prazo, em especial, ações de governo para promover a segurança e saúde no trabalho. Já está sendo construído dentro da Comissão Tripartite um conteúdo mínimo de segurança e saúde no trabalho para ser incluído no currículo dos ensinos médio e fundamental. E também existe a previsão no plano da inclusão no ensino superior e ensino técnico também de conteúdo de segurança e saúde. Isso é fundamental. No Brasil, foram registrados 701 mil acidentes de trabalho em 2010 e 2.712 mortes. Os números são da Previdência Social. Os gastos do INSS com acidentes de trabalho superam os 10 bilhões de reais ao ano. Nos três primeiros meses do ano, o Ligue 180 de Atendimento à Mulher atendeu mais de 200 mil chamadas. O balanço foi divulgado hoje pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. A repórter Priscila Machado, ao vivo, tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Dos cinco tipos de violência contra a mulher enquadrados pela Lei Maria da Penha, a maior parte das ligações foi referente à violência física, que vai desde lesão corporal leve até ameaças de assassinato. E na maior parte dos casos, o agressor é o companheiro ou marido da vítima. Quem tem mais detalhes é a Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, a parecida, Gonçalves. Boa noite. O que esses dados mostram? Aumentaram as denúncias? Na verdade, aumentou a coragem das mulheres de denunciar, de chegar até ao serviço público, considerando, primeiro, a questão da Lei Maria da Penha, que traz medidas protetivas de urgência, e a criação de novos serviços instalados, seja como o 180 ou pelo Pacto Nacional, que tem capilarizado muito mais o atendimento nos estados e municípios. E grande parte dessas ligações foram de ameaça de morte contra as mulheres? É, 53%, na verdade. As mulheres relatam, nos 180, que elas sofrem risco de morte. Isso é um dado muito grave, né? Isso faz com que nós tenhamos que ter um olhar diferenciado e é importante que o serviço público, né? E os servidores públicos acreditem na fala da mulher, porque quando elas dizem que elas estão ameaçadas, é porque de fato pode acontecer. E, na maior parte dos casos, também ela vive no mesmo teto, ela mora com o agressor? É, na verdade, a grande maioria, né? 60% é o companheiro ou é o marido, né? E quando não é o companheiro, o marido, é o ex-companheiro, o ex-namorado, ex-marido, né? Que não aceitam efetivamente o fim da relação e o fim da violência contra a mulher. E o que é feito depois que essas ligações são recebidas, que a denúncia é feita? Na verdade, nós encaminhamos para os serviços, né? É importante dizer que o 180 encaminha ou para delegacias de mulheres, e aí eu gostaria de colocar que os dados mostram que 60% dos encaminhamentos ela é feita para a Polícia Militar e para o 90. Isso quer dizer que os casos são de urgência e emergência, né? Nós temos 23% que são encaminhados para as delegacias especializadas de atendimento à mulher. É importante salientar que só são 347 delegacias de mulheres no Brasil. Portanto, nós precisamos ampliar efetivamente esses dados e esse atendimento. E afora isso, tem os casos de atendimento imediato, que é os casos de cárcere privado, tráfico de mulheres e também o caso de emergência, quando o caso está acontecendo imediatamente. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que qualquer tipo de violência contra a mulher pode ser denunciada pelo Ligue 180. O atendimento é 24 horas por dia e a ligação é gratuita. A mortalidade infantil no país caiu em 47% nos últimos 10 anos. É o que revela o Censo 2010 do IBGE. A maior queda foi registrada na região nordeste. Segundo o IBGE, as políticas públicas foram responsáveis pela redução dos números. Ela é realmente extremamente expressiva e ela realmente é resultado, eu acredito, de inúmeras transformações da sociedade brasileira. No que diz respeito não só ao sucesso das políticas públicas da área de saúde, mas da escolaridade, da maior escolaridade das mães, do melhor acesso da educação, que tem a ver isso com as mulheres terem maior nível de escolaridade, mas é resultado também, inclusive, da própria redução da fecundidade brasileira. A pesquisa do IBGE também revela que nos últimos 10 anos o nível de escolaridade da população aumentou. A quantidade de pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto caiu de 65% para 50%. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a política de cotas raciais na Universidade de Brasília. A decisão foi unânime pela Corte Suprema. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina conversa com a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi sobre a Universidade de Brasília, mas vale para todo o país. A gente vai conversar com a ministra da Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial, Luisa Bairros, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre essa decisão. Então, ministra, obrigado pela participação. O que é que significa, qual é o significado agora que essa questão já está pacificada, que não existem mais dúvidas com relação à constitucionalidade do sistema de cotas? O que é que representa isso para o Brasil, o país que tem a segunda maior população negra do mundo? Boa noite. Boa noite. Significa que, a partir de agora, para além das universidades que já adotavam o sistema, abre-se a possibilidade para o restante das instituições de nível superior no país, já que não existem mais dúvidas sobre a possibilidade da adoção de cotas raciais. A tendência, obviamente, é que muito mais estudantes negros sejam beneficiados nos próximos anos. O ministro Joaquim Barbosa, ao votar no Supremo Tribunal Federal, disse que não há registro da história de país que tenha se desenvolvido mantendo internamente desigualdades. Essa decisão do Supremo, ela também vem contribuir para o desenvolvimento do país como nação? Eu não tenho dúvida com relação a isso, porque, como a educação é um ponto de partida muito importante para a inserção das pessoas nas posições mais valorizadas, isso certamente causará o impacto do ponto de vista do acesso ao mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, também abre a possibilidade de que o Brasil passe a pensar agora em termos mais amplos, em ações afirmativas, naquilo que se refere ao acesso ao emprego. E com relação, muito se discute também, com relação à questão de cotas sociais, o que se poderia chamar de cotas sociais, ou seja, a aplicação do critério de renda, por exemplo, ao estabelecer cotas. Isso poderia se conjugar com a política de cotas raciais? Olha, na verdade, não existe uma oposição entre cotas raciais e cotas sociais. Eu acredito que essa é uma falsa discussão que tem sido feita nos últimos anos para poder enfraquecer a ideia das cotas de uma maneira geral. Só para vocês terem uma ideia, das 57 instituições federais de ensino superior que adotam ações afirmativas, apenas 14 usam cotas exclusivamente raciais. Na grande maioria, existem critérios associados entre social e racial. O mais importante em tudo isso é que se reconheça, em qualquer modalidade, o fato de que é na população negra que a maior desigualdade se encontra e que, portanto, terão sempre que ser contempladas as reservas de vaga para essa população. A senhora disse que isso abre espaço para novas políticas afirmativas. Que exemplos a gente poderia citar de novas políticas que poderiam contribuir para a redução da desigualdade no Brasil, ministra? Olha, essa discussão já está tão engrenada na sociedade brasileira que vários estados e prefeituras municipais já vieram com propostas e já estão utilizando a reserva de vagas nos concursos públicos. Se as cotas são constitucionais, então vamos trabalhar para que também o setor público as adote de maneira a tornar mais diverso esse contingente de trabalhadores tão importantes para o Brasil. Ótimo, agradeço aqui então a participação da ministra Luísa Bairros, da Secretaria Especial de Promoção de Políticas para a Igualdade Racial. Lembrando que a votação no Supremo foi unânime. O ministro José Dias Toffoli não votou, se considerou impedido e os outros dez ministros do Supremo votaram a favor dos sistemas de cotas em resposta a uma ação proposta pelo Partido Democratas que questionava a constitucionalidade dessa medida. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. E a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje a pauta de reivindicações da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. O documento apresenta propostas para o desenvolvimento do campo de modo sustentável e solidário. O documento entregue à presidenta Dilma Rousseff propõe ações para enfrentar a violência no campo, para garantir e ampliar os direitos sociais dos que vivem na terra e valorizar a agricultura familiar. O Grito da Terra pede também o fortalecimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e defende a reforma agrária ampla. É preciso reestabelecer um grande plano de regulação fundiária, não só na Amazônia. A gente quando fala nisso acha que é só na Amazônia, mas nós temos problemas em todo o país. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, que também participou da reunião, afirmou que 20 mil famílias foram assentadas em 2011 e falou sobre as metas da reforma agrária para 2012. No ano passado foram assentados mais de 20 mil famílias no campo. Obviamente que o nosso objetivo sempre é aperfeiçoar todas as metas e superar as metas. Mas, repito, tem que ser com qualidade, não basta apenas jogar o pessoal em um pedaço de terra sem dar condições para eles desenvolverem. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, disse que a Contag terá uma resposta até o dia 30 de maio. Queijos, móveis, bordados e uma série de produtos estão em evidência aqui em Brasília. As mercadorias da Expo Brasil Desenvolvimento Local foram produzidas a partir de experiências realizadas nos territórios da cidadania. O programa do governo federal promove o desenvolvimento econômico e a universalização dos programas básicos de cidadania. Bijuterias, bolsas, jogos americanos, toalha de mesa. Tudo isso do mesmo material, fibra de bananeira. Os produtos são feitos por mulheres que vivem em um assentamento da reforma agrária, em Maragogi, Alagoas. A gente planta banana, quando corta a gente aproveita e é o cálice dela, o tronco da bananeira, a gente tira fibra. E a gente faz com ele, a gente faz bolsa, com aquelas bolsas de lado, faz carteira, faz americano, caminho de mesa, luminárias. E o artesanato criou novas oportunidades para as mulheres da região. Antes, elas não tinham renda, só o que o marido tirava da terra. Mas hoje elas já têm a renda, já conseguem comprar material escolar para os filhos, já ajudar o marido em casa e manter os filhos no colégio. A cultura nordestina virou fonte de renda para o artesão Marlos. Ele vende as miniaturas até pela internet. As pessoas vêm, fazem o pedido, enviam as fotos, porque dentro da casa ela é toda detalhada e tem todo o ambiente de uma casa normal. Agora com a cultura nordestina, entendeu? Então, pote, vassoura, atrás da porta, Jesus Cristo, de frente para a porta que é para proteger. E quem vai ganhar um presente, recebe a casa com a sua foto dentro. Todos os produtos expostos aqui nessa feira foram feitos em projetos do Territórios da Cidadania. Um programa criado para incentivar desenvolvimento econômico nas regiões mais pobres do país. As comunidades participantes recebem apoio para produzir e comercializar. Nós temos ações que vão desde a assistência técnica para os agricultores, passando pelo crédito, reforma agrária, crédito fundiário e até recursos para infraestrutura e naturalmente apoio ao mercado. Desde 2008, quando foi criado, o investimento no programa foi de mais de 50 bilhões de reais. Em ações nas áreas de educação, saúde, energia e desenvolvimento agrário. Em todo o país, são 120 territórios da cidadania. Ações, por exemplo, do Ministério da Saúde, com saúde bucal, do Ministério da Educação, que tem um conjunto de ações para isso, Ministério da Pesca, da integração. Então, assim, são levadas aos territórios aquelas ações que realmente possam dinamizar a saúde, a economia, ou seja, dinamizar o desenvolvimento daqueles territórios. Nove estados do Nordeste e parte de Minas Gerais vão receber recursos para aumentar a oferta de água nas regiões. Hoje, foram assinados convênios do programa Água para Todos, no valor de 340 milhões de reais, que servirão para a construção de sistemas de abastecimento e cisternas. O governo federal também liberou crédito de um bilhão de reais com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste para os setores industrial, comercial e de serviços. Além disso, foi instalado um comitê para acompanhar as ações da Operação Carro-Pipa, que abastece comunidades rurais do sertão. As uniões estáveis aumentaram nos últimos 10 anos e o número de divórcios também cresceu. Passou de 1,8% em 2000 para 3,1% em 2010. Os dados são do Censo, divulgados hoje pelo IBGE, que mostram ainda que os casamentos do tipo civil e religioso diminuíram de 49% para quase 43%. A mudança do perfil da nupcialidade no Brasil, ela reflete os avanços da própria sociedade. Você tem um maior número de divórcios, você tem um maior número de uniões consensuais que são reconhecidas pela legislação brasileira como de direito a partir de um certo período. Então, o que se observa são mudanças na composição das próprias famílias, que têm menos filhos, que têm composições diferentes, que as pessoas casam e descasam, que é algo moderno, que acontece nas sociedades modernas. A tecnologia 4G deve chegar ao Brasil em um ano. O serviço é 10 vezes mais rápido que o oferecido atualmente. As primeiras a receber o sinal serão a cidade-sede da Copa das Confederações. A internet para Norton é mais que uma diversão, é necessidade do trabalho. Como corretor de imóveis, ele depende de informações rápidas sobre clientes e casas e apartamentos à venda. Norton hoje conta com uma variada tecnologia de banda larga. Um molde em 3G no escritório, o aparelho roteador para transmissão da internet e o celular equipado. Agora, o sonho de consumo dele é ter um serviço mais rápido. A rapidez é essencial, até no sentido de você tornar mais dinâmico e prático o trabalho da gente. A banda larga de quarta geração deve chegar ao Brasil em um ano. Com a promessa de ser até 10 vezes mais rápida que a tecnologia usada hoje. A internet 4G aumenta a velocidade de transmissão de dados, sons e imagens em computadores, portáteis e celulares. Nesta sexta-feira, a Anatel anunciou as regras para o leilão na faixa de 2,5 GHz que opera a internet 4G. Até dezembro de 2014, todas as capitais do país e municípios com mais de 500 mil habitantes vão ter acesso à tecnologia. As cinco cidades que vão sediar a Copa das Confederações vão ser as primeiras a receber o serviço. A oferta vai ser gradativa, vai começar no ano que vem nas cidades da Copa das Confederações, até maio de 2014 nas capitais, depois vão para as grandes cidades do interior. Mas eu não tenho dúvida de que vai haver uma grande procura, vai haver uma demanda muito grande. E portanto, isso é um prazo mínimo, porque as empresas podem perfeitamente investir e começar a oferecer o serviço antes. E é bem possível que façam, porque pelo menos nos grandes centros vai ter uma grande disputa, uma grande demanda por esse serviço. A licitação prevista para acontecer no próximo dia 12 de junho na Anatel, inclui ainda a frequência de 450 MHz, que é mais baixa e adequada para áreas rurais e regiões mais distantes dos grandes centros. A operadora que vencer o leilão na faixa de 450 MHz deve oferecer o menor preço ao consumidor. De acordo com a Anatel, o valor máximo do serviço de celular e internet na área rural deve ser de R$ 63,00 sem impostos, incluindo a franquia de 100 minutos para usuários pós-pagos e serviços de transmissão de dados. Nós estamos também levando telefonia móvel para aquelas regiões com menor atratividade. Então a Anatel equilibra bem essa questão do interesse das operadoras no mercado rentável, mas também atendendo aquele mercado que se considera menos rentável, mas também é importante para o Brasil pelas dimensões do país e pelo tamanho das desigualdades regionais que ainda temos no país. A Anatel estima que a licitação das duas frequências gere aos cofres públicos um saldo de cerca de R$ 3,8 bilhões. E atenção, quem ainda não declarou o imposto de renda precisa se apressar. Faltam menos de três dias para o fim do prazo. A Receita informou que já foram entregues mais de R$ 19 milhões de declarações. Mesmo assim, quase 6 milhões de contribuintes ainda não acertaram as contas com o Leão. Pela internet, o prazo acaba à meia-noite de segunda-feira, dia 30 de abril. Já a declaração em disquete deve seguir o horário dos bancos. Para mais informações, basta acessar o site da Receita Federal. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri